Oi meu chapa, se inscreva no canal para dar uma força e ative as notificação, agora bora para o vídeo. Leon, why am I not so fast to you? Não pode me culpar por isso. Como não posso? Quem encheu minha cabeça de sonhos? Quem me fez treinar até meus ossos quase se batirem? Quem me negou o meu destino? Hahaha Ah, ah 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 The bluetooth device is connected successfully Tem que vir Épica, tem que vir Épica, por favor, por favor, vem Épica Puta Senhor White Senhor White Sim O senhor entendeu o que eu disse? Sim É um câncer, inoperável Está ficando louco, isso são só delírios Tá fudido, fudu a p***, deixa eu me pegar Você tá fudido, eu vou me pegar, fudu a p*** Eu estou cansado, chefe E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora que vocês sabem disso, link na descrição, agora bora para o vídeo. Se inscreva no canal. 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 E aí